Quando Cristo voltará? Nosso Salvador virá outra vez. Antes de partir, Ele mesmo anunciou aos discípulos a promessa de seu retorno. Não se turbe vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele não deixou dúvida quando há maneira de seu retorno. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então, se assentará no trono da tua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Louvado seja Deus! Cuidadosamente Cristo os advertiu contra os enganos. Portanto, se vos dissere, Eis que Ele está no deserto. Não saia. Ou, Ele no interior da casa. Não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Louvado seja Deus! Sim, mas de ser a vinda. Vamos lá.